Falamos agora do perigo da dengue. Moradores do Guará 2 denunciam uma verdadeira piscina de mosquitos. Tem gente morrendo de medo. Terá na Figueiredo. Conta pra vocês. A casa fica na quadra 32 do Guará 2. Segundo este morador que mora ao lado, ela está fechada há 4 meses, quando mudou do local o último inquilino. Nós fizemos várias denúncias à vigilância sanitária. A vigilância sanitária, inclusive, esteve aqui no dia 30 do ano passado, bateu palma pra casa e foi embora, não tomou nenhuma atitude. E o caso é de completo abandono. Nós estamos aqui expostos a dengue, zika vírus, chikungunha, rato, barata e escorpião. Esta é a vista de cima da casa do vizinho. Olha só o estado que está a casa. O cenário é de muita sujeira, de muito mato. Há muitos utensílios domésticos com água parada. Recipientes, vasos de planta. A piscina está tomada por lodo, o que demonstra que não é limpa há bastante tempo. Segundo Aristóteles, a situação fica pior a cada dia. Moradores da quadra, inclusive, ficaram doentes. E a vizinha aqui do lado, a Leila, que é dona do reforço escolar, ela pegou dengue do ano passado. Provavelmente, oriundo desta casa aqui, do descaso do vizinho. O morador diz que já procurou a vigilância sanitária, mas que eles teriam alegado que não poderiam entrar na casa por se tratar de local abandonado. Segundo ele, o jeito agora será fazer uma denúncia no Ministério Público. Ainda hoje, eu vou entrar com a representação do Ministério Público, porque na minha interpretação, esse vizinho está incorrendo em dois crimes do Código Penal e um crime da lei ambiental. Se a vigilância ambiental não consegue tomar uma atitude que retire o risco daqui, quem sabe o Ministério Público não consiga. Estamos no Guará 2, na quadra 32. O Cris vai mais uma vez mostrar essas imagens dessa reportagem para você, porque realmente procede essa reclamação e o medo dos moradores dessa vizinhança. Essa casa está fechada, vamos dizer assim, há quatro meses, desde que o último inquilino saiu, não é? E a piscina ficou dessa maneira que você está vendo. E é evidente que dá um medo danado em tempo de dengue, de zika vírus, de chikungunya e muito mais. A advertência já foi feita à administração da cidade, à vigilância sanitária, mas até agora nada foi feito de fato na prática. Por isso, a preocupação maior de todos esses moradores e de sua vizinhança aí na quadra 32 do Guará 2. Agora, eles falam em procurar o Ministério Público por uma ação para que essa casa realmente possa ser limpa e visitada pela vigilância sanitária. Nós procuramos a administração do Guará, que está informando que esteve no local citado na reportagem e que o imóvel está sendo vendido. A imobiliária responsável pela venda disse à administração que a casa não está abandonada e que já foi feita vistoria no local por parte da vigilância sanitária. Bem, eu não estou aqui para dizer que a imobiliária está mentindo, absolutamente. Se a imobiliária responsável pela venda dessa casa está dizendo que a casa não está abandonada, que a vigilância já esteve lá, eu quero e vou acreditar nisso. Eu só quero mostrar as imagens mais uma vez, especialmente da piscina, e chamar a atenção, então, mais uma vez da vigilância sanitária que já esteve nessa casa, que a olho nu está feia a coisa. A olho nu está feia a coisa. É bom voltar aí rapidamente, jogar aqueles trenzinhos que jogam na água para evitar a proliferação do mosquito. Se a casa não está abandonada, com autorização da imobiliária, a vigilância pode, sim, fazer essa visitinha aí. O Cris está parando a imagem, Cris? Perdeu, né, Cris? Não deu tempo, né, para a gente trabalhar em conjunto agora. Pois é, mas o Cris estava mostrando ali a piscina, e mostrou agora para você, olha só, parando a imagem, você vê que está feia a coisa aí, mas isso não é água de piscina, né, limpa. E o risco realmente é muito grande.